Música Na segunda-feira, 24 de junho, aconteceu na Alesp o seminário sobre financiamento e qualidade da educação pública. O evento se propôs a trazer discussões sobre os impactos do novo Fundeb no estado e municípios de São Paulo, sobre a redução dos repasses para a educação, especialmente em relação aos salários, assim como discutir a proposta da PEC 9 de 2023, que visa a retirada de 10 bilhões do orçamento anual da educação. Autoridades no assunto discorreram sobre o tema, entre eles o professor doutor César Calegari, ex-secretário da Educação e presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada. É uma luta antiga, mas que tem que nos mobilizar o tempo inteiro para que os recursos sagrados da educação, eles possam chegar ao ponto que é o fundamental, chegar às crianças e jovens e adultos que merecem uma educação de qualidade. Ainda mais o estado de São Paulo, que tem todas as condições para ser o mais avançado do Brasil, pelos recursos, não apenas recursos financeiros, mas os recursos humanos que estão voltados para a educação, sobretudo das professoras e funcionários das escolas públicas, estaduais e municipais de São Paulo. E o CPP esteve presente nesse importante evento, representado pelo professor Edgar José Fiusa, primeiro secretário da instituição. Legenda Adriana Zanotto